AAAA Atção de Róia. Pause-se derrotado na sua posição. Corre a volta. Espera para o sistema. Estran-se. Coloca a bagulho, silêncio! Chega aí! Seja cazada! Vá para mim matar ela! Vá para mim matar ela! Chega! Um cá! Duas cá! Estou tirando de bombar! Porque... É só um cara Ei, pera! 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 Eu tô com dois! Eu queria pegar uma pistola do meu mundo Ai, fuu... Eu não entendo nada Ok, estou pronto. Ele não pode ser. Ele vai atrás. Ele é o último que faz o topo. Ele é o topo. Eu também. O que não voa? Eles deram pola Eles deram pola Eles deram pola Eles deram pola Tremendo sequestro Eles deram pola Pola Espanhol Não, não, não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu quero um pola. Pola Z. Tremendo Z. Eles estão indo, Amar. Estão indo, Amar. Estão indo, Amar. Estão indo. Estão indo. Estão indo, Amar. Estão indo, Amar. Eles já me deram pola. Estão indo, Amar. Estão indo, Amar. Estão indo. Não sesión. Estão 2 em Salif. Estão indo, Amar. Estão indo. ... Estimulando. glareI. Espererei. Estimulando. Estimulando. Imparos. Voltar para o área de apoio. E aí? Ah, final, please. Code out drop headed your way. Contract is complete. You're cleared for higher payout. Rápido! Friendly, two VOS. Gas is inbound. Marking you safe zone. Marks again. Ai sapi, meu puto Eu tô com a tua perna O que foi o marido? O que foi o marido? Eu não vou ver com a caralho Eu não vou ver com a caralho Eu tenho a tua perna Ah, não, mano O que é meu caralho? Eu quero ver! Ó Meu Vai vir com a caralho Toca agora, Primo Vai vir com a caralho Agora vai vir com a caralho Vai vir com a caralho Mas, não vai vir com a caralho Vai vir com a caralho Marque o helo para nós. Nossa, que arrepende do pendejo, hein, Affe? Si, Crack, pensei que você ia cair no mar. Me assustei por um rato. Al menos que le den pola. Marque o target. Sonho 21 meter. Enemio UAV, em frente. Vamos lá, Nabuque. Você está aqui, quem sabe? Onde? 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 Aqui, aqui. Verde. Está no By-Station. Verde. O dos snipers... Não é claro. O inimigo UAV, em frente! Ufff! Eu vou levantar lá, vamos? Estão te bombando sem mover ou não me afirma? Estão te bombando sem mover ou não me afirma? Fala o que você tem Fala maior Está conseguido ir para eles? Vamos lá! Descubra de novo! Vamos lá! Casi! Oh porra! Oh, não me afirma, eu estou com o cachorros E o que estava que me estava dando as lazinhas E aqui mesmo lhe disse... Ei Rai, compre o que Rai? Compreme, compreme este, né? Jajajajaja Vamos, vamos, vamos Llega, leve Cura, pura, apurate Manda com, manda com Tire coi 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 Venustia, chau, para cima da prisão Llegate Eu vi Eu vi, eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá E ai, eu vi O que é que é que é que é que é que é aquele dia? Que é que é que é que é um barulho Down 1 1! Da um 9 Uou! 1! Aqui está o 3-5 Da um outro Da um cárcio Llega! Bam, bam, bam Vamos, vamos, vamos! Sim, obrigado, Parker! Vamos, vamos, vamos! Aqui, 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 aqui! Bom! Boa sorte, Rob! Fernandes! Eeees! Oplaca de la 6! Opa, ovo! Vamos, embeque! Ice! Vamos a matar aqui no lugar! Gente aqui! Aqui! Puta! E aí, oi, oi, oi! Opa, oi, oi! Ah, oi, 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 oi! Ola! O no, moita! O no, na terra! O que é o Imperio, por favor? Ei, meu tio, meu tio, um comando Não me diga, meu amigo E o que a smasta me desapareceu, misteriosamente O que é isso mesmo? Não, não me deu em fogo, né? Eu vou pegar, eu vou pegar Eu vou pegar, eu vou pegar Não, mas não sei o que era seu, vale Não sei o que era seu Não sei o que era seu Estava que estava muito tragado pela escola Ei, um aqui, dois Estou equipado, estou equipado Como está? Estou aqui, com eles Estou aqui, Amar, eles estão aqui Estou aqui, está aqui Estou aqui, está aqui, está aqui Ei, tuuuu Ei, você tem que ter que ter que ter que ter que ter 2 Temos problemas Estou aqui, estou aqui, estou aqui Estamos aqui Estou aqui Mãe, cara de merda! A ver se eu já era agarrado. Porquê. Tem dinheiro para comprar agora. Tem dinheiro para comprar. Tem dinheiro para comprar. Vamos lá, vamos lá. Tem dinheiro para comprar. Enhamos contra o aero! Vai ao lado! Ahí. Mãe! Olha ela, olha o bolo. Back-to-back, back-to-back! T исследamos. M-13! In! Can I hold it back to back, boys? Charmandas, quad! Charmandas! Luz? 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 Ah, pero traga algún challenge ahí, eso es muy fácil. No. Luz? O de... Tremendous!